Descubra como criar infoprodutos que te permitem fatorar mais de 5 dígitos mensais, respondendo apenas 7 perguntas, mesmo sem ser um expert no assunto. Está pensando em criar e lançar um infoproduto, mas não sabe por onde começar? Já lançou um infoproduto e seus resultados foram muito abaixo do esperado? Está pensando em desistir e convicto de que isso não é para você? Então deixa eu te falar uma coisa que pode mudar sua opinião. Antes, preciso me apresentar. Meu nome é Gustavo Freitas, sou ex-funcionário público e ex-professor universitário. Em fevereiro de 2008, criei um blog para compartilhar algumas soluções de problemas da minha área de atuação. Eu não fazia ideia que aquele blog ia me levar a pedir demissão de meu emprego. Criar uma empresa para negócios online e ter mais de 7 mil alunos em mais de 20 cursos online. Mas quando comecei a trabalhar com infoprodutos, a coisa complicou. Em 2013, havia terminado o lançamento de meu segundo infoproduto. Estava bem frustrado com os resultados muito abaixo da meta. Olhava para os lados e ouvia relatos de pessoas com menos autoridade, tendo resultados 10 vezes maior. Cheguei a pensar em me dedicar a outra área do marketing digital. Antes que fizesse isso, resolvi dar mais uma chance ao meu negócio baseado em infoprodutos. Sabia que para ter sucesso, era necessário entender como funcionava, não somente o lançamento de infoprodutos, mas todo o processo de criação e lançamento. 2013 foi um ano em que tive que me reinventar. Fui a eventos presenciais, fiz treinamentos voltados para a criação de infoprodutos e percebi que somente a autoridade não é suficiente para criar e lançar um infoproduto com sucesso. Se você trabalha arduamente para criar um infoproduto, coloca nele todo o conhecimento necessário para solucionar o problema do seu público-alvo e não consegue fazer as vendas que esperava, eu sei bem como você se sente, pois já passei por isso. Se você está frustrado por não conseguir ajudar um grande número de pessoas a resolver seus problemas, por não conseguir passar o valor real do seu infoproduto, eu sei muito bem como é. Mas fique tranquilo, pois vou te ajudar a mudar esse cenário e se tornar um infoprodutor de sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.